Bom dia pessoal, ô trembão hein, vocês tá aí ligadinho com nós, olha, bom dia pra vocês e tô com mais um vídeo aqui e eu acho que vocês vai cair na gaitada, mas antes não deixa de compartilhar o vídeo com seus amigos se inscrever no canal se não for inscrito e também deixar aquele joinha pra dar aquela força pra nós e ativa o sininho pra você não perder os nossos vídeos, certinho, então tá, fica com esse vídeo aí e vai rachar o teba e se você gostar desse vídeo vai ter mais uns vídeos no final desse, aí tu vai lá e clica também pra tu assistir, certinho então fica com Deus, um grande abraço e o vídeo aí ó, eita a benção eu não sei se eu tô normal, ou se eu tô sonhando, mas peraí, é um sonho depois é só eu, o Davi fica fazendo vídeo besteira metadinha não, mas peraí, é um sonho é gostoso Oi Maxwell, olha, delícia, degustante, olha, olha que a massa não, eu queria te mostrar que delícia, olha hum, tá, hum, suculenta Maxwell, tô te esperando aqui, tá, pra nós degustar hum, olha, que delícia, hum, olha, que delícia, isso aqui é pra você que você tá no seu serviço então que esse calor tá deliciosa, pra você, pro Leco, ó, convido o Leco também pra degustar hum, mal também, o Chico também, hum, mas tá uma delícia hum, olha, hum, degustante, tá, então fica aí a dica, vamos chupar manga oi, tudo bem, oi Marcelo, oi Magda, eu estou aqui na casa do seu irmão, nosso irmão querido, Mauro nós estamos aqui, é, eu não tô aqui, mas tá me dando vontade de ir, só eu tenho que tentar segurar o meu riso, é porque eu estou aqui, mas olha que ele tá aqui, eu vou comer, nossa, olha só pra você ver, eu nem acredito, eu tô sonhando rapaz, rapaz, nossa Magda, me desculpa Magda, mas, ó, eu não queria fazer isso, mas o Mauro, depois você pega ele, viu, entendeu? entendeu? rapaz, depois você pega ele, porque ele que me fez fazer isso aqui, entendeu? tchau nossa, um desenho lá de manga hum, 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 hum dá um pedaço dá um pedaço ah, tá bom ah então fica aí a dica, meu querido, minha querida, você que viu o vídeo até o final se quiser, veja esses outros vídeos que estão aparecendo aí e também esse link vermelho no lado esquerdo embaixo do vídeo se você que não é inscrito quiser se inscrever, clique aí e se inscreva no canal e após se inscrever ative o sininho e comente com seus amigos e é isso aí, tchau, obrigado obrigado tchau 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 tchau